Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. E hoje iremos falar sobre o nosso grande e velho amigo Mercado Pago, né, galera? Muita gente aí na expectativa do terceiro aumento de limite, né? Muitos já receberam aí a função crédito no cartão, né? Em seguida, já receberam aí o aumento de limite. E agora muitos já estão querendo o terceiro aumento de limite. Porém, eu vou falar para vocês aqui algumas coisas a respeito desse terceiro aumento, tá bom? Mas antes, já quero pedir o like nesse vídeo se você gostar e também que você venha se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui no canal Silveira CX, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, galera, como eu falei no início, né, iremos falar hoje sobre o cartão de crédito do Mercado Pago, onde muitas pessoas aí que passaram cerca de seis meses, né, no aguardo da liberação da função crédito, alguns meses atrás, conseguiram o aumento de limite, né, concedido aí pelo Mercado Pago. Porém, muitos já estão querendo o terceiro aumento de limite. E aí, galera, o que vocês acham? Será que vai vir agora ou não esse terceiro aumento de limite? Comente aqui abaixo, tá bom? Bom, galera, na realidade é o seguinte, muitas pessoas aí ainda estão na expectativa da aprovação no cartão de crédito, né, e muitos ainda na expectativa do aumento de limite, né, porque muitos ainda não tiveram o aumento de limite no seu cartão de crédito aí do Mercado Pago, tá bom, galera? Então, eu quero dizer que realmente vai demorar um pouco, né, para ter esse terceiro aumento de limite, provavelmente aí daqui a uns quatro, cinco, seis meses, né, mais ou menos, para poder vir esse terceiro aumento de limite, né? A gente sabe que as aprovações do Mercado Pago aí andam de formas bem lentas, né? E ainda tem muitas pessoas, né, que estão na expectativa aí da liberação do crédito, como eu falei anteriormente, né, já tem mais de seis meses aí na fila de espera e ainda não conseguiram a função do cartão de crédito, né, galera? Agora, outras pessoas, né, que chegaram aí no Mercado Pago recentemente, né, abriram a conta e em torno de 30 dias já conseguiram aí a aprovação no cartão de crédito, né? Então, o Mercado Pago tem hora que tem umas análises que realmente, pessoal, não dá para entender muito bem, né? Mas, como eu aconselho aqui no canal, independente de você, né, ser negado ou não aí no cartão de crédito, o importante é você continuar fazendo suas movimentações, tá? Tanto a utilização do cartão na função débito, né, ou fazendo também pagamentos via PIX, QR Code, transferências, pagamento de boletos e entre outros, tá, galera? Fazendo esse tipo de transações, fica mais fácil para o sistema poder analisar e estar concedendo para vocês um crédito, tá bom? Mas o foco aqui, como eu falei anteriormente, é a respeito do terceiro aumento de limite, né, galera? Realmente, acredito que vai demorar um pouco, tá bom? E quero saber de vocês o que vocês acham. Será que vai vir agora esse terceiro aumento de limite? Comente aqui abaixo, tá bom? Assim que possível, estarei trazendo mais novidades aqui no canal Silveira CX, tá bom? Aproveita para deixar seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau!